Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levite e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida. Vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha a simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta muitas das pessoas que me aparecem em consulta e portanto eu decidi tentar também explorar aqui um bocadinho convosco e dar-vos algumas noções de o que é que nós podemos fazer quando sofremos de dores de cabeça, enxaquecas de forma frequente e quais é que são os alimentos que podem realmente agravar um bocadinho estes sintomas ou que nos podem ajudar a aliviá-los. Antes de passarmos ao nosso episódio e vamos ao nosso momento vai-des-isso, claro do dia já sabem que eu faço sempre isto nos episódios, hoje estou com um vestido da Urbana LX e portanto quero agradecer imenso à Sofia do A Healthy Project pela escolha do vestido e também à Urbana por mais uma vez me ajudar a vestir com uma peça portuguesa feita cá e que tem tanta qualidade e que ainda por cima este vestido eu adoro, tem um corte super elegante, vocês não conseguem ver porque eu estou sentada, mas conseguem ver um bocadinho e portanto realmente quero agradecer imenso a estas duas pessoas que me estão a apoiar aqui hoje. Então, vamos lá falar sobre o tema das dores de cabeça e das cefaleias, das enxaquecas, etc. Portanto, isto no fundo pode-se traduzir numa dor em qualquer parte da cabeça incluindo o corpo cabeludo, o pescoço superior, a face ou o interior da cabeça. E as cefaleias, que é assim o nome mais técnico que damos às dores de cabeça, classificam-se em vários tipos de acordo com o nível de dor, a localização e os sintomas associados. As dores de cabeça, no geral, podem ter uma causa primária ou podem ser causadas por outros problemas de saúde, efeitos secundários de medicação, entre outras questões. E as enxaquecas são consideradas dores de cabeça primárias e são um problema comum com uma prevalência de 11,6% da população mundial, de acordo com a OMS. E a enxaqueca é a sexta doença mais prevalente a nível mundial, afetando cerca de 1 bilhão de pessoas. Portanto, conseguem perceber que realmente é um tema que é muito comum e se calhar até vocês nunca tinham pensado na associação direta com a alimentação. Geralmente, as enxaquecas iniciam-se sobretudo entre os 20 e os 40 anos, e são um problema mais frequente no sexo feminino, daí eu dizer-vos que recebo muitas senhoras com estas caixas. Descreve-se como uma dor que é pulsátil ou elegante, que varia de moderada a grave e pode afetar um ou ambos os lados da cabeça. E frequentemente ela é agravada pela atividade física, pela luz, pelos sons ou por cheiros, e muitas vezes é acompanhada de náuseas, vómitos, tonturas, vertigens, obrigando a quem sofre deste problema, no fundo, a interromper um bocado a sua vida e a ter que parar, e às vezes a pessoa deitar-se, fechar a luz e ficar quietinha a tentar que, no fundo, o problema passe. E este é um problema de saúde pública que é muito importante nós falarmos, considerando realmente que é a segunda causa a nível mundial de anos vividos com incapacidade. Com o agravamento das crises nas enxaquecas, estas podem tornar-se um bocadinho mais crónicas. Quando é que se consideram crónicas? Quando nós sentimos enxaquecas mais de 15 dias por mês. Mas existem vários fatores de risco que podem ser trabalhados e modificados, no sentido de nós conseguirmos prevenir crises nas enxaquecas e de impedirmos que este se torne realmente um problema crónico. Então, há alguns fatores de risco modificáveis que impedem as crises de enxaqueca de se tornarem realmente um problema um bocadinho mais sério, são, por exemplo, o consumo excessivo de cafeína. Beber um café ou um chá com cafeína pode ajudar a aliviar os síntomas de dor de cabeça, mas se nós consumirmos muitos cafés ou muito chá preto ou muito chá verde ao longo do dia, se calhar já podemos estar a desencadear uma enxaqueca. O excesso de peso, a obesidade, o sedentarismo também são fatores que nós podemos modificar. Portanto, estar acima do peso ideal e realmente a pessoa estar o dia inteiro a trabalhar sentada ao computador e não promover nenhum momento do dia em que dá uma caminhada ou que faz algum tipo de exercício físico, realmente pode tornar as crises nas enxaquecas mais frequentes e a prática de exercício pode levar realmente a uma melhoria dos síntomas e um alívio para que não se tornem tão frequentes. E ainda problemas a nível do sono. Quando nós não conseguimos dormir tão bem, aumentamos a probabilidade de desenvolver estas crises nas enxaquecas e, no fundo, também de as tornarmos crónicas, mas ter uma enxaqueca crónica também pode aumentar a quantidade de problemas a nível de sono e reduzir a qualidade do sono que nós temos, o que faz com que isto seja um bocadinho aquele efeito de bola de neve. Para quem sofre habitualmente de enxaquecas, é fundamental estabelecermos bons hábitos e rotinas de sono, aliados também a um bocadinho de atividade física, como vos digo, pode começar apenas por caminhadas, se não têm tempo ou não têm capacidade física para mais do que isso, mas haver um contrariar o sedentarismo. Também não comer demais, comer porções mais pequenas ao longo do dia, se calhar fazer refeições mais nutritivas e menos calóricas, isso também é capaz de ajudar. Obviamente, reduzir um bocadinho o peso também ajuda. E é muito importante percebermos que também o uso excessivo de analgésicos pode ser outro dos fatores considerados que aumentam a probabilidade de desenvolver as enxaquecas crónicas. Então, no fundo, percebermos que se nós conseguimos melhorar os nossos padrões de estilo de vida e a nossa qualidade de vida, no geral, também conseguimos reduzir esta medicação a qual recorremos muito quando temos alguma dor, mais coisas do dia-a-dia muito afetadas pelo cansaço, e se conseguimos fazer isso também vamos melhorando estes padrões. Claro que isto é muito importante que vocês se aconselhem com o médico, que vejam qual é a opinião, quais é que podem ser os fatores que estão aqui a desencadear, se há alguma medicação que vocês têm efetivamente que fazer e não podem deixar, como é que podem conseguir conciliar com o alívio dos sintomas, tudo isto é muito importante estudar um bocadinho e tentar perceber. Agora, se forem saudáveis, de uma forma geral, não têm problema nenhum e realmente sofrem deste problema, já sabem que há aqui estes três parâmetros que podemos tentar melhorar. E a enxaqueca crónica também estão associados vários outros problemas de saúde. Pessoas com esta patologia têm uma maior pré-disposição para problemas de ansiedade, de depressão, mais uma vez, de ter mais problemas de sono, de terem outras dores crónicas, de poderem desenvolver doenças auto-imunos, síndrome do cólone irritável, asma, hipertensão, doença metabólica, entre outros problemas. Portanto, estão muitas coisas aqui associadas e realmente é uma coisa que nós não devemos descurar e deixar andar. O tratamento da enxaqueca geralmente é complexo e é difícil. O principal objetivo é sempre reduzir a frequência e a intensidade das crises, de modo a melhorar a qualidade de vida, obviamente. E a nível da alimentação, existem várias moléculas com efeito farmacológico presentes em determinados alimentos que foram identificadas como possíveis causas de desencadear dores de cabeça ou enxaquecas. Então, vamos lá falar algumas delas. Temos uma que é a tiramina, que é uma molécula formada a partir de aminoácidos da tirosina e que se encontra naturalmente em alguns alimentos. O nosso organismo tem o mecanismo de lidar com a acumulação de tiramina, mas este mecanismo nem sempre funciona da forma ideal e em algumas pessoas que têm uma maior sensibilidade à acumulação de tiramina, pode resultar num aumento da pressão arterial e realmente no desenvolvimento das enxaquecas. Então, os principais alimentos que fornecem a tiramina, para vocês pensarem assim um bocadinho, são queijos mais envelhecidos, um bocadinho mais fermentados, o fermento da cerveja, o vinho tinto, o peixe enlatado, um batum, um sardinha, etc. O fígado de frango, a banana, a beringela, o tomate, as framboesas, as ameixas e o chocolate negro. Isto é uma lista muito grande, não é? Mas atenção a estes, viram aqui algumas bebidas alcoólicas, mas depois também há alguns alimentos que são saudáveis, são legumes, tomate, perinjela, framboesas, bananas, etc. O que significa que se vocês têm esta tendência para as enxaquecas e se realmente não têm outros fatores, têm uma alimentação saudável, etc. Estes podem ser assim alguns chamarizos para vocês colocarem numa lista de alimentos a tentar reduzir um bocadinho a quantidade, ok? Depois temos uma outra molécula que é a histamina, que é libertada como um primeiro mediador inflamatório numa reação alérgica ou numa reação de defesa do organismo. E quando ela é libertada, atinge um determinado nível que pode causar efeitos secundários que nós associamos tipicamente a alergias sazonais. Entre esses efeitos, por exemplo, temos uma libertação excessiva de histamina que causa dores de cabeça e existem alguns alimentos que têm o potencial de desencadear a libertação de histamina e fazer o mesmo efeito. Temos mais uma vez a histamina presente nos queijos envelhecidos. Em alimentos fermentados, que muitas vezes nós associamos mais uma vez a coisas boas e que nos vão ajudar a reforçar o teor de probióticos e a reforçar a nossa flora intestinal. Mas a verdade é que alimentos como sucrute, iogurte, kefir, etc. também podem estimular aqui mais a produção de histamina. As carnes processadas, como salsichas, mortadelas, fiambres, etc. Mais uma vez o peixe enlatado e também o defumado, o feijão vermelho, a soja, as frutas cítricas, o abacate, a beringela, mais uma vez, azeitonas, tomate, mais uma vez, ou derivados de tomate, chocolate, mais uma vez, cacau. Então, chá, o fermento de uma forma geral, especiarias, aditivos e conservantes alimentares. Atenção que a histamina está gigante. Marisco, clara de ovo, morangos, abacaxi, espinafres, nozes, amendoins e mais uma vez, tudo o que sejam bebidas alcoólicas. Níveis elevados desta histamina também podem ser causados por stress, por alterações hormonais, por problemas a nível intestinal, por inflamações ou por infecções. Portanto, atenção que se nós tivermos o nosso sistema imunitário um bocadinho mais debilitado por alguma destas questões, nós também podemos ter maior probabilidade de desenvolver as enxaquecas, não propriamente por sermos muito sensíveis ao acumular da histamina por causa destes alimentos, mas precisamente porque o nosso corpo já está mais sensível a isso. Mas com esta lista vocês conseguem perceber que há alimentos coincidentes, o tomate, o chocolate, o cacau, a brinjela, que são sempre alimentos que estão ali com uma tendência maior. Então, por exemplo, se no verão tem muitas enxaquecas e no verão nós temos muita tendência para consumir muito mais tomate por causa das saladas, isso pode ser uma coisa a pensar. Ok, vou tentar aqui outros legumes, misturar outras coisas e se calhar não apostar aqui no tomate e ver se isso me ajuda. Portanto, podem ir devagarinho tentando fazer esta experiência. Depois, há alguns aditivos alimentares também que estão associados às dores de cabeça e alguns deles também às enxaquecas. Então, eu vou vos falar aqui alguns deles. Isto é, no fundo, eu acho que é um bocado um episódio para vocês irem tomar notas para se lembrarem e para depois irem olhar para os produtos que têm em casa, ver as listas de ingredientes e perceberem se estão lá presentes. Então, no caso dos corantes temos o E102, que é um corante artificial utilizado para dar o tom amarelo, nos alimentos, temos o E211 e o E210, que estão presentes em produtos processados como molhos, xeropes, refrigerantes, pensem-se, realmente vocês compram às vezes sei lá, um molho de iogurte, um molho pesto, um molho agridoce ou aqueles xeropes às vezes feitos de tipo de chocolate ou de framboesa ou assim, para absorver panquecas, coisas assim e também nos refrigerantes, atenção, porque também pode ser um fator, eles normalmente são usados como conservantes ou agentes de branqueamento e ocorrem também de forma natural, por exemplo, nos frutos vermelhos, na canela, no chá e em algumas especiarias. Depois temos o E621, que é adicionado a alimentos processados como intensificador de sabor e está presente em alguns enlatados, batatas fritas de pacote, molhos, sopas instantâneas, comidas chinesas, entre outros. E também ocorre de uma forma natural nos queijos mais envelhecidos, mais uma vez, como por exemplo o parmesão, nos cogumelos e nos espinafos. Depois nitritos e nitratos, portanto o E249 e o E252, que se encontram sobretudo nas carnes produtos de charcutoria, no fundo no fiambre, no presunto, nas carnes enlatadas, no peixe fumado, nos patés, nas conservas de carne, no geral, e de peixe também. E para sabermos se os produtos que estamos a comprar têm ou não estes aditivos, lá está, é fundamental irmos ler os rótulos, procurarmos pelos nomes ou pelos números e vermos então se realmente estão na lista dos ingredientes, ok? Isso o que é que vocês podem fazer? Evitar. Mas também vos digo, todos estes, corantes artificiais, gelificantes, agentes de branqueador introspecentes ou então nitritos e nitratos, são tudo alimentos que se vocês tiverem uma alimentação saudável e equilibrada no dia-a-dia, à partir deles não devem estar presentes de forma regular, não é? Podem estar de vez em quando, mas se calhar não vão estar diariamente. Se estiverem, é uma boa altura para tentarem melhorar e deixarem de ter estes alimentos presentes. Então, na prática, como é que nós podemos prevenir estas enxaquecas? Podemos identificar os alimentos que, para caso o pessoal desencadeia sintomas relacionados com a enxaqueca ou dor de cabeça, portanto fazemos uma lista destes alimentos que vos dei aqui e vamos despistando devagarinho se o consumo pontual ou um consumo, por exemplo, regular 3, 4 vezes na mesma semana se pode desencadear. Falei-vos de vários alimentos que podem fazer isso e, portanto, faz sentido tentarmos testar, no fundo como fazemos também com as reações intestinais e evitar, por exemplo, sobretudo os alimentos processados como os enchidos, os molhos, as refeições que já estão prontas, o vinho, os queijos envelhecidos, os refrigerantes, doses elevadas de cafeína, se bebem muito chá verde, que é excelente por um lado, ok, atenção ao teor de cafeína, se calhar vamos reduzir para uma chávena por dia. Portanto, estas coisas são muito importantes de vocês estarem atentos. Por isso, nós temos que identificar quais é que são realmente a lista dos nossos alimentos a reduzir. Não são alimentos proibidos, mas são alimentos para os quais devemos dar alguma atenção e que realmente nos podem prejudicar. E para isso é importante mantermos registros, para depois podermos então cruzar essa informação e identificar realmente os alimentos concretos. Ou seja, no fundo, conhecerem mais o vosso corpo e alimentarem-se também de uma forma mais intuitiva que vos permita perceber, ok, eu já sei que eu tenho esta tendência, então eu vou tentar não abusar muito destes alimentos para conseguir prevenir, ok? Conhecimento dos alimentos e do vosso corpo é meio caminho andado para vocês conseguirem prevenir uma série de problemas de saúde. Depois de identificados estes alimentos que vão desencadear estes sintomas, é importante também ter noção da nossa tolerância pessoal. E para cada um deles, os alimentos têm muito uma coisa que eu chamo de um efeito cumulativo. Quanto mais eu consumo, pior me posso sentir. Então, se calhar eu até posso comer um chocolate numa segunda-feira, mas se eu comer chocolate todos os dias, posso desencadear uma e xaqueca no sábado, por exemplo, não é? Então, isso é muito importante vocês perceberem qual é que vai ser o vosso nível de tolerância, tentarem realmente equilibrar, e isto acontece muito, por exemplo, na alimentação específica para tratamento intestinal, é uma coisa que eu vou aconselhando muitas vezes a termos cuidado e a percebermos como é que o nosso corpo reage aos alimentos, para percebermos o que é que pode ser um bocadinho mais proibido, ou o que é que se calhar podemos comer mais à vontade, isso é em grande regra, e aqui vai ser um bocadinho igual, sabendo que eles têm o efeito de se acumularem, é a mesma coisa, por uma acumulação de vários dias, ou se no mesmo dia eu comer vários destes alimentos, não é? Beber café três vezes no dia e ainda comer se calhar um ou dois chocolates, por exemplo, e comer uma salada de tomate. Há vários fatores que podem desencadear. Depois, as dores de cabeça no geral podem ser um sinal também de desidratação. E portanto, uma das primeiras coisas que podem fazer para prevenir é manter-se bem hidratados. E para quem tem dificuldade em manter um aporte de água adequado, podem arranjar estratégias, por exemplo, para conseguir aumentar, como andar sempre com uma garrafa de água quando sai de casa e ter sempre a garrafa ou um copo de água por perto, no local onde estamos a trabalhar, aqui em cima da secretária, por exemplo. Estabelecer pequenos objetivos no dia, por exemplo, até às 15 tenho que beber ali um litro pelo menos e depois o resto vou bebendo até à hora do jantar. Criar rotinas de beber água, por exemplo, beber um copo de água quando acordamos ou ao pequeno almoço ou sempre que vamos consumir algum alimento, bebermos também um copo com água. Para complementarmos também podemos, por exemplo, se vocês não adoram a rotina da água, se calhar arranjar sabores que façam com aquela água para vocês fique mais interessante. Portanto, as águas aromatizadas aqui podem funcionar super bem. Misturar cascas de legumes ou cascas de fruta para darem ali alguma graça ou fruta que se calhar até já está um bocadinho tocada, vocês já não gostam tanto porque está muito madura, por exemplo, mas se colocarem na água vai dar um sabor ótimo. E portanto, no fundo, tentarmos fazer isso. E ainda também é muito importante, claro, como a alimentação não depende, a hidratação do corpo não depende só da água que nós bemos, também depende da água dos alimentos. Portanto, consumir mais legumes, mais fruta, mais sopa, tudo isto nos vai dar um bom aporte de água no fim do dia. Evitar também ficar muitas horas sem comer durante o dia e ir fazendo várias refeições ao longo do dia é super importante. Privilegiar a qualidade do sono, se vocês dormem 6 horas, se calhar convém dormir 7, 7 e meia, 8, tentar ir dormir um bocadinho mais cedo. Se demoram muito tempo a adormecer, então se calhar têm que perceber que é importante fazer uma rotina de sono um bocadinho mais completa, se calhar desligar os ecrãs, tentar ler um livro ou estar numa rotina um bocadinho mais calma. E aí podem ouvir o episódio que gravámos sobre o sono para conseguirem perceber melhor como é que podem melhorar essa parte. Tentar criar um horário mais fixo, de acordar se calhar mais ou menos sempre à mesma hora. No fundo, para também haver uma rotina biológica do corpo para que ele se adapte e não haja tanta sensibilidade aos seleções. Depois a prática de exercício físico, acho que eu nunca me canso de defender o exercício físico, também tem efeitos muito benéficos ao nível das enxaquecas e portanto, como vos digo, incluir as caminhadas, o manter-me-nos ativo, subir as escadas em vez do elevador, tudo o que vocês consigam fazer que permita aumentar um bocadinho o vosso nível de mexer o corpo, já é benéfico. Isso é super importante. Ao nível da alimentação também. Deve ser sempre mantida uma alimentação o mais saudável possível, como vos disse. Às vezes eu acho que há muito uma tendência para nós, sermos super saudáveis e cuidados durante a semana e depois chegamos ao fim de semana e estamos de sexta a domingo a fazer as neiras, não é? E às vezes, essa rotina de sexta a domingo, a comer de uma forma mais desequilibrada, etc, porque sabemos que durante a semana depois vamos corrigir, também pode fazer com que à segunda ou à terça nós possamos desencadear mais uma crise em enxaquecas porque nós estivemos a intoxicar-nos muito durante o fim de semana. E se vocês sentem isso, podem tentar quebrar um bocadinho o ciclo. Não digo que se tenham que privar, mas reduzir, se calhar, o consumo de álcool ou de açúcar ou destes alimentos mais ricos em gordura e, se calhar, haver só uma grande refeição, que é ser um bocadinho mais fora da rotina e depois o resto até é um bocadinho mais equilibrado dentro daquilo que vocês estão habituados a fazer. E acho que aí pode fazer realmente toda a diferença. Depois, há um nutriente que nós podemos, há vários, agora quero falar-vos aqui de alguns deles, mas há um deles que é o magnésio e que realmente está muito associado aqui à prevenção das enxaquecas. O déficit de magnésio pode ser uma das causas para a dor de cabeça e para casos de enxaqueca pode-se ponderar se fazermos uma suplementação de magnésio numa dose entre 100 a 500 miligramas por dia. Eu acho que isto é muito importante depois verificarem realmente com a médica dose mais indicada para vocês. Mas antes de partirmos para a suplementação, também podemos começar por tentar incluir mais magnésio na nossa alimentação através das sementes, linhaça, de chia, sementes de abóbora, sementes de sésamo, amêndoas, cajus, as avelãs, portanto, tentarmos incluir mais sementes e frutos secos na alimentação para ajudar aqui a reforçar. Depois, por exemplo, as leguminosas também costumam ter ervilhas, favas, lentilhas, etc. Outro deles é a coenzima Q10, que é um cofator enzimático que está presente nas nossas células e que participa em processos relacionados com a produção de energia. A suplementação de coenzima Q10 pode ser útil em casos de enxaqueca e a dose mais comum vai entre 100 a 200 miligramas por dia em doses divididas ao longo do dia. Por outro lado, as dores de cabeça podem ser um possível efeito secundário da coenzima Q10, por isso pode não ser uma solução para todas as pessoas e, como nos dizia, falem sempre com o médico para perceber o que é que poderá ser a vossa melhor opção. E depois, queria falar-vos também aqui da vitamina B2, porque houve um ensaio clínico randomizado que relacionou a vitamina B2 com o efeito benéfico ao nível das enxaquecas num uso diário de 400 miligramas por dia durante 3 meses e houve uma redução de 50% das crises enxaqueca em 59% dos pacientes, ou seja, isto é um bom indicador. Na alimentação, apesar de nós não conseguimos atingir os níveis de vitamina B2 testados, por exemplo, neste caso com a suplementação, não é? Nós conseguimos atingir as recomendações diárias normais, portanto, ter valores que não estão em carência e isso pode ser realmente muito importante, pelo menos para querermos que estamos ali a manter os nossos níveis adequados. E isso que nós conseguimos, por exemplo, através do consumo de carne, sobretudo as carnes mais das vísceras, o coração, o rio, o fígado, também alguns cereais como aveia, o trigo, o centeio, cevada, etc., se forem mais integrais, nas amêndoas também e nos ovos, por exemplo, também conseguimos encontrar um bocadinho. Depois, já ouviram falar, de certeza, do poder anti-inflamatório dos ácidos gordos de ômega 3 e a verdade é que o EPA, que é um dos seus componentes, também pode ser útil na prevenção das dores de cabeça pela ação anti-inflamatória que tem, embora ainda não exista uma dose ideal, bem estabelecida para a suplementação que podemos fazer, nós podemos incluir, naturalmente, na nossa alimentação, fontes de ácidos gordos de ômega 3, que, coincidentemente, e graças a Deus, vão bater um bocado com as fontes de magnésio também, portanto, as sementes, os frutos secos, depois até legumes de folha verde escura, que são importantes também para a questão da hidratação e para a parte de uma alimentação saudável, portanto, conseguimos aqui coincidir duas fontes de nutrientes importantes para a prevenção. E depois a vitamina D também é super importante, portanto, em indivíduos que tenham enxaqueca existe uma prevalência elevada de déficit de vitamina D e eu já fui referindo isso no podcast, nós hoje em dia percebemos muito que, apesar de vivemos num país com muito sol, estamos constantemente a trabalhar em sítios fechados e, portanto, temos muito pouca exposição solar e, sobretudo, no inverno, os nossos níveis de vitamina D deixem a pique. E a vitamina D é muito importante para a produção hormonal, para o nosso bem-estar, até há muita associação da falta de vitamina D com depressões, por exemplo, e no caso as enxaquecas também está associada e já foi estudado um bocadinho o papel da suplementação de vitamina D no caso de enxaqueca e parece realmente que consegue reduzir a frequência das crises e pode ser um dos pontos a considerar, por exemplo, se vocês realmente tiverem déficit desta vitamina. Podemos ingerir vitamina D através de uma alimentação que contenha carne, peixe ou ovos, mas, por exemplo, para pessoas que são vegetarianas, realmente o mais importante é a exposição solar. Então aí o que vocês podem pensar é que haja, por exemplo, o exercício físico, 10, 15, 20 minutos com um bocadinho de exposição solar na carne, no pescoço, no rosto, nos braços, para tentarem realmente que haja um bocadinho desta síntese de vitamina D de forma regular e para que realmente não haja uma necessidade de suplementação. Há alguns alimentos fortificados, claro, por exemplo, as bebidas vegetais muitas vezes são fortificadas com vitamina D e isso é uma ajuda, por exemplo, para quem não consome carne e peixe, mas realmente há sempre esta necessidade acrescida e mesmo para quem consome carne e peixe muitas vezes há esse déficit, principalmente é isso que eu vou vendo nas consultas. Então, isto é realmente um problema muito comum, muitos de nós têm e que nós podemos corrigir. Então, ou com esta exposição solar, tentarmos realmente haver uma regularidade de exposição à rua ou então, pelo menos, tentarmos fazer uma suplementação, se calhar nos meses mais de inverno, onde isso não acontece e tentarmos trabalhar um bocadinho por aí. O gengibre também pode ajudar no alívio da dor de cabeça e das náuseas e pode ser consumido em chás, fazemos uma água aromatizada, podemos incluir o gengibre cristalizado, por exemplo, ir consumindo, podemos fazer o gengibre fresco ralado nas nossas refeições e ir incluindo assim, devagarinho, podemos pôr-nos batidos, eu gosto imenso de pôr-se umas rodelas de gengibre nos meus batidos. E por fim, temos a valeriana, que pode ajudar realmente sobretudo a nível de sono, a beber um chá com 2 a 3 gramas de valeriana numa chávena quentinha, etc. Pode ajudar a acalmar, a reduzir aqui muito o stress, a tentar fazer com que o nosso corpo também comece a relaxar um bocadinho e isso pode ajudar a melhorar a qualidade do sono e consequentemente também ajudar a aliviar aqui um bocadinho esta parte das enxaquecas, embora ainda sejam necessários muitos estudos com a valeriana, tanto para o sono como para a parte das enxaquecas, mas pronto, tudo o que sirva para nos ajudar a relaxar, a camomila também poderia ter esse efeito, a passiflora também, tudo isso podem ser bons fatores. Por isso, como vêem, não vos dou aqui nada milagroso, nem um tratamento muito específico, acho que é muito importante haver uma conversa com o médico e perceberem quais é que são os vossos possíveis fatores de risco, fazerem este estudo alimentar é muito importante, sinalizarem estes alimentos que vos falei e irem tentando perceber se realmente há alguns deles que podem desencadear mais crises, se assim for, reduzirem o seu consumo, tentarem garantir que não vos falta nada a nível destes micronutrientes e devagarinho irem tentando melhorar realmente a vossa qualidade de vida, reduzindo bastante o número de episódios de crises enxaquecas que têm. Espero que vos tenha ajudado de alguma forma e que melhore aqui um bocadinho a vossa qualidade de vida no geral, se sofrem com este problema. Se tiverem dúvidas depois, estejam à vontade para contactar por email, para que eu vos possa também tentar ajudar naquilo que eu conseguir ou marcarmos uma consulta e conversarmos melhor e já sabem, se gostam do podcast, aproveitem, ativem as notificações todas, subscrevam o canal do YouTube, vão colocando também nos vossos comentários e as vossas reviews, porque isso ajuda-nos muito a crescer, é super importante e realmente se nos quiserem apoiar de uma forma um bocadinho mais regular. Temos a possibilidade do Patreon, que se vocês subscreverem, nós damos todas as sextas-feiras uma newsletter com um plano semanal de receitas, vegetariano e outro com carne e peixe, para que possam sempre variar, ter uma alimentação equilibrada e colorida. Obrigada, até para a semana. Se gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço de já não sei o que é que é de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almoços que pode incorporar no seu dia-a-dia. Além disso, damos oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar, todos os meses, conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respetivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!